Está estudando para o concurso de PF e não sabe nem por onde começar na matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te dar uma super dica de sistema legal de medidas que vai cair na sua prova. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para você receber conteúdo como esse e vir assistir. Vamos lá? Primeiro aqui, sistema legal de medidas. Simbora lá, sistema legal de medidas, transformar mesmo, é a correção do nosso quiz, que é um quiz para PF. Toda segunda e toda quarta tem quiz nas nossas redes sociais, vai a questão. E na terça, três horas e na quinta, três horas, tem a solução aqui com a gente. Aqui estão minhas redes sociais, Instagram e Facebook, troco likes, sigo de volta, simbora juntos resolver. Galera, a primeira coisa que nós ensinamos no método MPP é sublear o que é importante. Isso nós chamamos de método dos cinquenta. Só de você ler, você já resolve 50% da questão. Ah, não acredito. Então vem comigo. Pedrinho quer medir a distância entre a sua casa e a de seu melhor amigo. Para isso, ele mediu o comprimento de seu passo, obtendo sessenta centímetros. Ok? Em seguida, observou que para ir até a casa do seu melhor amigo, ele deveria dar três mil passos. Considerando iguais todos os passos do Pedrinho, a distância entre a dele e a casa do seu melhor amigo é muito simples. Essa, o que a gente tem que fazer? Um passo são sessenta centímetros. Ele dá três mil passos. Então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar três mil e multiplicar por sessenta. Aí eu vou achar quantos centímetros, né? Isso daí dá dezoito. Um, dois, três, quatro. Cento e oitenta mil centímetros. Show de bola? Mas não tem essa resposta em centímetro. Tem em quilômetros. Tem essa resposta em quilômetros. Então nós vamos ter que transformar para quilômetro. No método MPP, como a gente ensina isso? KM, HM, DAM, M, DM, CM e MM. É a tabela. O que é isso? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tá legal? E aí, galera? Tem uma setinha com o meu amigo, o professor Tiago Nunes, aqui do Rio de Janeiro, quem é aluno aqui do Rio sabe para esse concurso, o conhece, nós dividimos as turmas no curso RC em Madureira, que homem danado, muito descuidado com as mulheres. É uma brincadeirinha para vocês decorarem. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Olha só. Que, que lembra quilômetro. Homem lembra hectômetro. Danado lembra decâmetro. Muito lembra metro. Descuidado lembra decímetro. Com lembra centímetro. Mulheres lembra milímetro. E aí, tu decorou na brincadeira. Legal, né? Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Show de bola. Agora, o mais importante também, galera, é você saber se está indo para frente ou para trás. É só você prestar atenção nessas duas setinhas que eu vou botar aqui. Se estiver indo para lá, é frente. Para cá, é atrás. Então, para lá, frente. Para cá, atrás. Então, vamos lá. Eu estou indo do centímetro para o quilômetro. Então, vem comigo. Eu estou indo do centímetro para o quilômetro. Estou vindo para cá, né? E aí, galera, é frente ou é trás? Primeira coisa, eu estou indo para trás. E aí, eu devo esquecer a casa que eu estou. Eu vou até apagar a casa do centímetro aqui. E eu vou contar quantas casas eu volto. Eu volto uma, duas, três, quatro, cinco. Ou seja, a vírgula volta cinco casas. Então, aqui está cento e oitenta mil. Mas, Renato, cento e oitenta mil não tem vírgula. Não fale nunca mais isso. Por quê? Todo número tem vírgula. Se você não está vendo, está do lado do último. Volta cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, quanto dá isso daí? Dá um vírgula oito quilômetros. Olha que coisa linda. Quanto dá? Um vírgula oito quilômetros. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca o V da vitória aí. Eu vou botar o centímetro de volta aqui, que eu escondi. Por quê? Você não conta a casa que você está na hora de voltar. Então, qual é o meu gabarito? Um vírgula oito quilômetros. Sensacional, galera. Muito bom, muito bom, muito bom. Ficou bem legal. Eu vou voltar aqui e falar com você. Gostou dessa dica, galera? Agora, imagina você aprender isso num curso que foi todo preparado para esse de pé, focado na sua banca. Um curso onde você vai ter um nivelamento de matemática, você vai ter toda a teoria de matemática com um simulado abaixo. Acabou de resolver as aulas de porcentagem. Vê as aulas de porcentagem. Revisou. Vai ter um simulado com cinco questões, meia hora para fazer. Você faz no caderno. Manda a resposta. Envia. Vê o teu percentual de acerto e o vídeo com a gente corrigindo. Esse curso existe. É o nosso curso para PEF. E, além disso, você tem mais seis bônus. Para você ver uma aula do nosso curso e ver quais são esses seis bônus, ver casos de sucesso de pessoas, como você tinha dificuldade, e após esse curso transformar a história da sua vida até gabaritando a prova, você clica aqui embaixo, em algum lugar. tem o link desse curso. Clica. Você é meu convidado para vir assistir a aula e ver todos os bônus que nós temos. São seis bônus. Então, clica aí. Eu estou te aguardando lá na aula e também no nosso curso. Eu tenho certeza que esse é o curso que vai transformar a história da sua vida. Até porque matemática, o diferencial dessa prova, são 15 questões. Tá legal? São 15 questões de matemática. Se você não for bem em matemática, você não vai passar. Então, vem com a gente que a vitória é certa. Também tenho outro convite para você. Hoje, às 8 horas, eu vou fazer, continuar a correção da última prova de PEF aqui no canal no YouTube, gratuito. E eu tenho umas surpresas para vocês. Você vai poder estudar conosco presencialmente. Veja, veja que lá eu falo no vídeo. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos. Um beijo. Estou te aguardando lá no nosso curso e mais tarde às 8. Até lá. Valeu!